E aí 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 Bora tem um carro por aqui E aí 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 Saldi na galera aí atrás Vamos ver se tem alguma coisa A mala vem vazia Eu sei que ninguém nunca disse que a vida seria fácil Mas hoje em dia parece muito difícil Ei! Nós fomos roubados! Deixe aquele típico! Isso é possível! Eu vou precisar de... De uma de bandagem para nós Ei! Como está? Ei! Como está aí? Ae! Está bonita! A base é bem feita Achei que foi uma escopeta dela Foi uma escopeta? Uhum! Ah! Eu acho que ele tinha no carro lá Ah! Eu acho que ele tinha no carro lá Pessoal Vamos voltar a morar É... Você está sem morar, velho Ah! Ah! We've got a real drug problem, guys And not the fun kind Tem que buscar remédio Bora então Dois carros Só vamos lá É, dá pra trazer mais coisa Eu já acompanho Onde você já está na chula? Aqui ó, aqui tem gente Tem sobrevivente aqui Bora lá Bora lá ajudar, eu acho que eles estão em apuros Bora lá Ainda já lutinha por lá também É a próxima É, o cara está lá dentro Pedindo ajuda Espantasse esse cara aí Eita, o cara está na chula Nossa, mas olha isso aqui É, o cara está na chula Ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oito A CIDADE NO BRASIL 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 Tá batido zumbi na rua aí, hein? Barulhada. E eu que esqueci onde manobrei o... onde estacionei a caminhonete. Ah é, é verdade. Deixa eu colocar logo aí, então. Aí. Aí eu vou lá buscar a caminhonete. Eita. Vai que eu dou a cobertura. Não sei lá, vou voltar lá que tem uma coisa aí pra me notirar. Aqui eu tenho aqui, ó. Vou soltar aqui. Soltei no chão. Pega aqui atrás lá. Uma... Uma madeira aí. Puxa. Quero zumbi ali. Tô colocando um baú pra me achar. Sempre no último lugar que você vai achar. Ei, eu o encontrei. F*** incrível! Vai. Sai de onde? Pega aí, Brian. Eu tenho um baú. Pega aí, o meu. Tá faltando. Ah, deve estar em cima. Não, onde? Para lutear. Coloquei no carro. Aham. Aqui é pra você lutear, ó. Aqui no terraço. Ah. E aí, esse baúzinho aí. Ah, obrigado. Ah, eu só saquei um pouquinho de coisas que eu encontrei enquanto eu estava fora. Ah, eu só saquei um pouquinho de coisa. Ah. O que é isso? Eu não posso carregar isso. O que é isso? Não está acontecendo. O que é isso? Eu vejo um monte de faces hungry around here. Precisamos de mais comida. Tem que levar logo essa comida lá na sua base. O pessoal está com fome. Tem que lutar aqui. Vai lutar aqui primeiro. Tem que levar aqui. É trás que é bastante coisa. Eu vou buscar caminhões. Eu vou buscar caminhões. Galemão. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Isso é o mesmo? O que é isso? Acabou minha munição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, mas... Tá doido. Você tem que pegar um... Escofeta pra matar. Vamos lá. 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 Ah, vim dar uma olhada aqui. Mas tá por aqui. Não. Eu vou saber eles vêm aqui Contração Você colocou o gerador? E gasolina né Tem um posto lá embaixo Lá no começo da cidade Ei Smart move on your part Bem, não há muito Mas é a casa Por agora Obrigado Vocês podem me cumprir Vamos lá Vamos lá Aê Vamos lá 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 Sim, depois. I got some real shit news for you. Hey. Vamos então, procurar uma loja, um lobo bom velho, pegar um material extra dela. You always brighten my day. Ok. 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 Eu tenho que procurar materiais e combustível. Aqui está cheio. Cheio mesmo. Tau! Vamos ver se nós estamos achando essa casa aqui, né? É. O que é isso? O combustível eu achei, hein? O combustível eu achei, hein? E algumas de elas se tornaram ruínas. Ninguém escutou lá fora? Aqui é uma mão. É. É isso. Tem um celeiro ali, ó. Bora. Olha, velho. Quebrou meu taco de beijo lá. É isso aí. É isso aí. O que é isso? O que é isso? Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. Achei um galão de gasolina, é melhor levar pra pôr na vanha. I just need a second to catch my breath E aí, o que tem pra fazer agora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que é que é que é que é que é? É, eu tenho que procurar. Você tem lá? Ué, você não pegou. Eu vi isso vir. Sem o suficiente de trânsito, nós perdemos alguns recursos. Isso é mal. Se eu não estava tão bom, alguém teria se f***. Onde eu vou colocar isso? Achei mais combustível. Sim, isso é um bom. A tua tá cheia já? Tá. Eu tenho que fazer duas viagens. Eu tenho que voltar para a base mesmo. Eu tenho que voltar para a base mesmo. Já. É. O van tá lotado. Bora voltar para a base. Vamos ver o outro lado. Pode ser ainda. Não. 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 É. Vamos ver o outro lado, por exemplo. Não. É. Não. Não. Essa corrida está em sua última luta E aí, Rimate? E aí, Rimate? O que é isso? Eu não posso fazer isso É, você precisa descarregar os carros para ir para o seu inventário Não vai para o meu É Olá 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 Você está segura lá Agora está bom Não há mais espaço Não há mais espaço Olha de novo Já tem umas coisas para colher aí Tomate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora está Lá 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 Pelo menos Lá 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 Se inscreva no canal.